Eu acho que o Amado Batista morreu. Isso é muito sério. Como foi isso? O Radim da Lava estava pegando fogo assim que ele estava cantando. Atenção, atenção, mensagem para você. Epa, uma mensagem. Atenção, atenção, mensagem para você. Eita, é o vovô. Fala, vovô. Manda aí. Qual é a notícia? Oi. O Radim da vovô pegou fogo, ficou todo destruído na hora que o cantor estava cantando. Mas eu desconfio que o Amado Batista está morrendo. Porque eu liguei meu Radim hoje de manhã e ele estava cantando. No hospital, na sala de cirurgia. Está vendo, Wesley? O incêndio foi grande, mas ele não morreu não. Está só hospitalizado. Morto não. Entendeu, Wesley? Entendi.